Vamos falar sobre arte. Estamos recebendo aqui hoje no RDTV News, Camila Pazinato, que é artista plástica e tem um trabalho muito especial envolvendo cores, né, Camila? Seja bem-vinda. Obrigada, Apoliana. Obrigada. É um prazer. Como que funciona esse trabalho? Você faz pinturas em parede, aquarela? Me conta um pouquinho do seu trabalho. Eu falo que eu pinto, que eu represento os momentos especiais da vida das pessoas. Eu gosto de trabalhar com esses momentos. Então, por exemplo, a chegada de um bebê. Aí eu atendo isso, né, através de serviço como uma aquarela de um brasão personalizado pro bebê. E aí, depois disso, se a mãe quiser que eu coloque esse brasão nos meus produtos da linha bebê, eu já coloco. Então, eu também atendo com produtos. A chegada do bebê também é marcada pela decoração do quartinho, então eu também posso atender com quadros, né, pintura na própria parede do bebê. Então, hoje, as artes, né, as técnicas que eu mais domino, que eu mais faço, é a aquarela e o muralismo, que é a pintura em parede com tinta acrílica que eu uso. E aí, além da chegada do bebê, eu também trabalho com monograma de casamento, com decoração de casa, com trabalhos publicitários pra empresas, eventos mesmo importantes da vida das pessoas. Você é uma artista, né, completa, né, Camila? Eu queria saber de onde surgiu esse dom, né? Desde pequenininha, você sempre gostou de pintar? Como que foi? Eu acredito que, como todos os artistas, começou criança, né? Só que eu não parei. Acho que essa é a grande diferença, né? Porque toda criança pinta, toda criança é meio artista. Só que eu não parei. Meus pais, eles foram vendo que isso, que eu gostava de fazer isso. Eles falam que eu era uma criança muito, que dei muito trabalho, que não parava quieta, que era uma criança difícil. Vamos resumir assim, né? E aí, eles gostavam de me presentear com lápis de cor e papel, porque eles viam que isso me acalmava. Então, eu fui praticando. Então, quando você vai praticando e você gosta daquilo, né, é o que muitos denominam como dom, né? Você tem aptidão pra isso e vai desenvolvendo ao longo da vida. Fui fazendo muitos cursos, cursos de várias técnicas, grafite, do realismo, né? A própria aquarela, já fiz curso quando criança. Giz de cera, lápis de cor aquarelável, lápis de cor, tinta óleo também fiz. Então, pra ir passeando pelas técnicas pra ver qual que eu ia gostar mais, né? E não parei. Não parou. Até hoje, então, fazendo um trabalho muito bonito, né? A gente tem algumas imagens aí, vamos mostrando pras pessoas que estão nos acompanhando um pouquinho do trabalho da Camila. E você, como artista, você sente que o mercado aqui em Mato Grosso, ele é bem aberto pra receber o seu tipo de arte, o seu trabalho? Eu acho que isso também depende de como você se projeta no mercado, como você se vende, né? Como você vende a sua imagem. Não é uma coisa que depende só dos outros. Ah, eu vou me lançar pro mundo e que o mundo me receba. Não, tem todo um trabalho por trás disso. Então, quando eu me lancei no mercado, há nove anos atrás, eu entrei com uma equipe de marketing. Então, tem tudo isso por trás de uma marca, né? Eu trabalhei muito com as minhas redes sociais. Eu venho de uma época que o Instagram, ele era muito mais orgânico. Então, eu tinha um alcance muito legal. As pessoas, elas me viam como novidade. E na cidade, né? Cuiabá, eu percebo que as pessoas gostam muito de novidade. Então, eu aproveitei esse gancho pra me lançar. E aí, eu fui trabalhando sem parar nas redes sociais e sempre divulgando o meu trabalho. Sempre muito grata, agradecendo muito as pessoas que me seguiam, que curtiam, que faziam uma encomenda. Então, hoje, o meu trabalho, ele tem um reconhecimento aqui na cidade, muito pelo investimento que eu fiz lá no início e porque eu tenho um bom relacionamento com os meus clientes, com quem, de certa forma, está ali me prestigiando todo dia nas redes sociais, né? Eu acho que vem naturalmente isso daí, né? Eu não posso reclamar de trabalho. Nunca me falta trabalho. Eu sempre estou com uma agenda bem lotada. É bem assim... Hoje, eu posso dizer que eu vivo de arte, que é possível viver de arte. Existe todo esse tabu, né? Então, não tenho do que reclamar. E o meu trabalho hoje, por conta das redes sociais, não é só restrito a Cuiabá. Então, eu pego bastante encomendas, bastante serviços, atendo através de produtos do meu e-commerce. Muita gente de fora também, né? Então, não fico só restrito à cidade. Cuiabá é assim, é onde eu tenho mais clientes fiéis, onde fica a maior parte dos clientes. Mas eu tenho também no interior do Mato Grosso, uma clientela legal. E em cidades, assim, interior de São Paulo, por exemplo, que eu tenho bastante cliente. E outras capitais aqui do Brasil. Então, não tenho do que reclamar. E o povo cuiabano, né, Camila? O povo cuiabano, ele gosta muito de arte, né? A gente tem uma cultura riquíssima aqui em Mato Grosso. E o cuiabano, ele tá sempre ali sendo representado por essa cultura, por esse amor pela arte mesmo que a gente vê, né? Então, pra você, foi algo que foi tranquilo, assim, de ser bem recebida. Você é uma menina jovem ainda. Só parece. E eu queria saber como foi pra você, né? Quando você, vou viver da minha arte aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. E como foi essa recepção? Você falou que não faltam trabalhos. Mas existiu um estranhamento no início das pessoas por você ser mais nova, ser mulher? É, eu antes, é que assim, eu sou formada em design de moda. Eu fui pra Londrina, estudei em Londrina, na UEL, na Estadual de Londrina. Terminei minha faculdade na Politécnico de Milano, que é lá em Milão. Estudei um ano lá. Mas eu escolhi fazer minha carreira aqui. Antes eu achava que eu gostava de moda porque eu gostava de desenhar. Mas, na verdade, era só do desenho mesmo que eu gostava. Então, eu fui pra lá, fiz meus estudos, voltei tentando iniciar na carreira de moda. Fiquei por uns três anos. Foi quando eu percebi que a minha energia criativa estava sendo direcionada pra outro ponto. E eu precisava que essa energia fosse direcionada pra mim. Eu precisava criar pra mim, construir um legado, construir meu nome. Eu sentia essa necessidade. Aí, na época, eu ainda morava com os meus pais. Hoje eu tenho 34 anos. Na época, eu acho que eu tinha uns 24 por aí. Quando eu decidi fazer a transição de carreira, 24 pra 25, eu chamei meus pais e falei, quero trabalhar com arte. E meu pai falou, mas filha, trabalhar com arte é igual a gente ver muitos músicos por aí que são muito bons, mas que não são reconhecidos, não têm sucesso. Você tem certeza que você quer isso? Eu falei, pai, não quero ser famosa. Quero só pagar meus boletos viver de arte. É isso que eu quero. Aí ele, não, beleza. E os dois, meu pai e minha mãe, muito parceiro. A gente vai te ajudar. A gente te apoia totalmente. Vamos junto e tal. Então, foi assim... Era estranho no início eu até explicar o que eu fazia. Porque não tinha muita gente que trabalhava como eu queria trabalhar nas redes sociais, mostrando o meu trabalho lá com força. Que, ao mesmo tempo, essa área, a arte, ela é muito ampla. Ao mesmo tempo que eu posso fazer um quadro, que é o que muita gente imagina que eu faço, eu posso entregar essa arte em forma de roupa. Essa roupa que eu estou usando foi uma criação de uma estampa para uma marca. Então, dá para fazer muita coisa. É riquíssima essa área. Então, eu não consegui explicar naquele momento ainda o que eu queria fazer, o que eu queria com aquilo. Eu lembro que algumas pessoas falavam para mim, Eu não entendi o que você está fazendo, mas, legal, eu te apoio. É isso aí. Se precisar de qualquer coisa, estamos juntos. E foi ficando mais fácil, né? Eu fui entendendo melhor o que eu queria, onde eu queria chegar, o que dava para fazer. E foi ficando mais fácil. Para a gente finalizar, Camila, eu queria que você deixasse um convite, porque eu sei que vai ter um evento nesta quarta-feira, né? Deixa o convite para o pessoal participar. Sim, é um evento muito, muito legal. O nome do evento se chama Fortes Como Nós. É uma collab entre a minha marca e a marca da romana, da Amanda Hanna, de camisetas. A gente vai fazer o lançamento das nossas coleções, mas não é só um lançamento de coleção, assim. O objetivo principal desse evento, ele tem esse nome, né? Fortes Como Nós, porque o propósito dele é fortalecer as mulheres através da união delas, né? Então, a gente, o maior foco desse evento, né? É para mulheres, mulheres empreendedoras, mães. Então, lá rola muito network, muita socialização. A gente, a gente, já está na segunda edição, na edição passada, a gente saiu rindo e chorando junto. É um evento bem intimista, bem afetivo. Então, eu deixo um convite, né? Para as mulheres, nas nossas redes sociais, vocês encontram como participar. Ah, que bacana, Camila. Muito obrigada pela sua participação, viu? Desejamos muito sucesso e parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigada, obrigada. Se você gostou do trabalho da Camila, a gente deixou aqui também as redes sociais dela para você acompanhar um pouco mais do trabalho dela, desse dom incrível que ela tem. Se você gostou da nossa entrevista, deixe aí o seu comentário e compartilhe muito também nas suas redes sociais. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.